Música 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 E o que é que essa palavra é o words you can? You can sing one every one, não é? A gente vai cantar errado, vai mexer pra cantar. Já cantou errado a música do solo? Muito legal. É só você rir mal aos finais. Ir ao final das frases. Vou chamar toda a música. Eu vou te ajudando. Você vai ver que com sua vida não do nada. Depois disso. Vou cantar errado todo mundo. Vou deixar a galera confortável. Um, dois e já fazer. E de novo. É uma memória. É uma memória. Eu vou lá. Desafinado. Vai aparecer, vai lá. Desespero. É Jesus que vai aparecer. Vai aparecer no mesmo. O desespero pode começar. A água. Desafinado. 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 E o meu cabelo é o seu mundo, não sei, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai.